Isso dá um... Caralho aí, gente! Isso dá um corte bom, hein? Você vai votar no do Lírio Gentili pra presidente, então? Puta que pariu, cara. Que perdeira, cara. Primeiro, a coisa que ele quer fazer, a primeira proposta é a primeira emenda dos Estados Unidos de liberdade de expressão. Caralho, cara. Mas tu acha que ele se candidata? Tu acha que ele vai se se candidatar de zoeira? Eu acho que vai. Eu acho que ele vai se se candidatar de zoeira. Brasileiro... Será que vai ter um partido disposto a passar esse sufoco aí? Eu acho que vai. A gente vai ter vários. Meu irmão... Vamos competir. Cara, tem uns partidos que... Parece que tem partido que existe só pra ter candidato zoeira, cara. Verdade. Teve um da mulher... Não sei qual... Eu não sei se foi a bandida. Não sei. Se não for você, desculpa, viu, bandida? Eu nem conheço. Tipo, me metido da íntima. Era 50... 0, 0, 1. Aí era 50 numa banda. 0, 1 na outra. E o outro 0 era no cu. Que porra é essa? Que doideira, mané. Caralho. Cara, quando eu vi aqui eu falei... Puta, cara. É... Dá uma... Deus.